Talvez se ame outra boca como fez comigo Esse vinho na barriga já te pertenceu Ele tá te amando desse jeito Quem ainda não te põe o seu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar, vai te amagar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que os outros pra me ganhar Pra se despedir sem te avisar Toda uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebem esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Toda uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se imudir Seu copo já tá cheio aqui pra te acondir Seu copo já tá cheio aqui 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 Obrigado.